Portanto, o meu nome é José Manuel Amorim Ferreira Montaldão, nasci exatamente onde moro, na Ordem da Ligografia, em 11 de Abril de 1942, desde então para cá, que as experiências têm sido bastante agradáveis, de colaboração, só que com o Departamento de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa… Desde quando? Pois, isso é uma boa pergunta, não me consigo recordar, mas veio há uns 4 ou 5 anos, talvez, não sabia da existência daquilo e comecei a ver, a consultar aquela revista mensal que sai, que é aquela… Agenda Cultural? Agenda Cultural, exato, e a partir daí comecei a ir visitando coisas para esta cidade de Lisboa, que é aquilo que eu gosto de fazer. A família é toda, tanto da parte do pai, como da parte da mãe, de Chaves. e o pai formou-se, veio para cá, casou e a minha mãe veio atrás e as famílias vieram todas atrás, de um lado e o outro vieram para cá. Havia um familiar, que vivia no prédio ao lado, no prédio ao lado já não havia lugar para estar e ele que foi exatamente em 1971, em 1971. Veio para cá, era formado em Económicas e Financeiras, chamava-se nessa altura, que era ali na Rua do Ganhos, e depois, pronto, ingressou nos Correios e, pronto, trabalhou desde… só trabalhou em dois sítios, foi na Fontes Pereira de Melo, e depois passou aqui para as Picôs, e toda a vida dele, acho que foi funcionando nos Correios, alguns 40 anos, assim, uma coisa, e nunca passou, e foi sempre dentro desses dois sítios, ligado à área financeira, que era aquilo, ao fim, ao cabo… Também aqui nas Donas… Sim, portanto, exatamente, ele já estava na Fontes Pereira de Melo, nos edifícios que vocês, de calhar, até conhecerão, que estão há muito tempo, por deitar abaixo, na educação em cima, todos cheios de grafitos, todos pintadinhos, era aí, no primeiro, mesmo em frente, onde é agora, de esquina, a Administração do Portanto de Lisboa, naquele edifício, que é Prémio Valmor, foi também outra das coisas que eu andei a estudar os primeiros Valmor, e num edifício oposto à trabalhada, aquilo era, acho que era a pretensão dos Correios, e que faz-me sempre uma grande confusão, aqueles edifícios todos estarem numa rua daquelas, que não propriamente numa rua, de facto é uma rua importante de Lisboa, e estão assim naquele estado, porque as pessoas podem ver há imensos anos. Aliás... Eu faço certa confusão quando para lá passo, porque vejo aquilo e associo-o a IT com o meu pai, algumas vezes. Eu comecei a olhar, a minha própria pergunta, o que é que eu fazia antigamente? Para lá, para lá, trabalhar, o que é que eu fazia? E, portanto, não sei, já agora também posso, não é que abode nada em meu a favor, mas eu andei quatro anos no Instituto Superior de Agricultura, e porque o meu avô era da Agricultura, e disse que o neto mais velho tinha que ir para a Agricultura, eu vim para lá e nunca tinha de jeito nenhum para aquilo, e pronto, depois desisti e desisti da Academia. Conheci professores lá bastante interessantes, um deles o professor Gonçalo de Bertelos, a quem é que eu ganhei, que é muito grande. E depois disso, de facto, andei devagando, vivi dois anos e tal em Londres, e vim para cá e entrei para a RTP. Entrei por um esquema que se usava e que ainda se usava um bocadinho, um bocado cunha, porque eu não tinha formação nenhuma para aquilo. Eu tive sempre um certo jeito para relações públicas, e a professora em questão, a mãe da professora em questão, que era funcionária, era diretora lá, e sabia por intermédio da mãe que eu tinha um certo jeito para relações públicas, e então comecei por entrar para as relações públicas da RTP. Depois abriu um concursozinho para produtor, e concorri eu e mais quatro ou cinco pessoas, e entrámos para a produção, para a parte da produção. Depois foram várias as pessoas com quem trabalhei. Olha, vem alguma pergunta, foram mais de vinte, foram vinte e... não sei, vinte e um, vinte e dois... Já fui muito tarde, como é óbvio, com estas coisas todas, fazer um liceu, que agora não se faz um liceu, não é? Depois ir para a economia, depois ir para Londres, e só depois é que entrei na... Ah, e cumpri, e cumpri a tropa toda. Não fui a ultramar, cumpri a tropa toda, no Largo da Graça, uma coisa que agora está lá a Guarda Nacional Republicana, se vocês cumpriam ali a zona da Graça, ou que estão com o Convento, a Igreja, o Largo da Graça, de lado existe uma coisa que era o Convento, em que nessa altura, portanto, estava lá o Exército. E, portanto, eu cumpri o serviço militar ali, e fiz o serviço todo militar, deslocando todos os dias, as sete sábados e domingos, aquilo era um género de emprego, não era tropa, era uma espécie de emprego, em que entrava ao meio-dia e saía às cinco, ou às seis, já não me lembro, ou entrava ao meio-dia e saía às seis, era assim uma coisa que eu já não lembro, e todos os dias da semana. Portanto, como eu tinha o curso superior, era oficial, portanto, comecei por ser aspirante, mas passei a... Quer dizer, primeiro era... e depois passei a Alferes. Mas tinha curso superior de...? Não tinha curso. Ah, não tinha. Quando se frequentava-se, frequentando-se a faculdade, automaticamente a pessoa já não ia para ser gerente. Ia para os profissionais mexicanos. E foi o que eu fiz, fui a MAFRA, MAFRA... Ainda passei por vendas de nomes, para a arma de artilharia, e depois, graças aos empurrõezinhos, consegui ir passar para os serviços auxiliares, e todos os serviços auxiliares fui para os serviços da Administração Militar. Portanto, eu era da Administração Militar, tinha um caso bastante doloroso para mim, que era substituir os indivíduos que morriam ou eram feridos em África. Era eu e mais. As coisas eram assim, quer dizer, quando as pessoas morriam tinham que ser substituídas. E quando estavam feridos também tinham que ser substituídas. E o meu trabalho era ir a uma folha que o computador me dava, no frontecia, em que as pessoas tinham... É engraçado recordar estas coisas... Estavam com um número zero, acho que era zero e trinta, já não me lembro. E eu mobilizava, acho que ponto, um número atrás. A partir daí a pessoa estava mobilizando. E essas pessoas iam para outra mapa. Eu não me interessava para onde é que elas iam, saber para onde é que elas iam. Eu devia ser para Angola, em Guiné, em todos os sítios onde havia. Portanto, o meu serviço de ver a tropa foi assim e depois então da tropa fui para Londres e depois então entrei para a RTP, onde trabalhei, onde trabalhei com... na área da produção, com... talvez com mais... com mais vezes com a RTP. Mas trabalhei também com o Nicolau, que já não está entre nós, com o Julio Isidro e com o Carlos Cruz. Ela que fiz o 123, o 123 era feito em Campo de Orique, numa coisa que já não existe. Vocês agora veem lá um prédio muito bonito, mas era onde era o Cinema Europa. Portanto, o 123 mudou, a RTP mudou a parte de produção do 123 e o 123 era todo feito, todo feito no Cinema Europa, com uma equipa... não sei, eram uns 20 e tal, ou 30, ou sei lá quantas pessoas, a RTP. Portanto, estava tudo lá e eu todos os dias via. Eu já estava habituado a deslocar. Antes, antes e antes, andei num colégio que era em Benfica. Portanto, nem pertencia nessa altura, porque a minha freguesia inicial era São Sebastião da Petareira. Depois passou a Nossa Senhora de Fátima. E como São Sebastião da Petareira, eu fui para esses colégios, que eu não consigo recordar o nome. Era numa quinta, era uma espécie de paláciozinho, em Benfica. Eu já tentei localizar isso e não consigo, através de um senhor que é Cornel, que é ali. E eu não consigo localizar, mas aquilo era uma casa que não pode ter de maneira nenhuma ido abaixo. Aquilo é perto de onde estão lá, onde é a igreja, onde há ali uma coisa que também é da Câmara. Há lá uma igreja, onde está o Palácio do Marquês de Fronteira. Não era muito longe do Palácio do Marquês de Fronteira. Sei que depois o colégio passou para um colégio, não sei se foi por separação de administrações, sei que vim... E era masculino? Era masculino, era masculino, e não me lembro se era misto. Pois não me lembro se era misto, sinceramente não me lembro se era misto o colégio. Sei que depois passei para uma coisa aqui, ao pé da Almirante Reis. E daí, passei para o... porque fui sempre muito molo, passei para o Colégio Moderno. Depois do Colégio Moderno fui para o Colégio de Valsacina e depois do Colégio de Valsacina então fui para a Almirante. Ah, eu também não li seu camões. Não referi. Não referi, esqueci. A minha mãe levou-me a primeira vez ao li seu camões, fui para o Gui, vais aqui para a rua, fui até para aquela rua, que eu não me lembro onde está o mercado de 30 de Janeiro, aquela rua de Zinho que vai para o Gui. Eu não me recordo de novo. E a partir daí eu fazia este percursozinho todo por aqui e tal, até o li seu camões e o li seu camões. Ok. Depois do li seu camões, andei do Padre José Manuel, andei do Gil Vicente e andei do li seu do Eira. O Padre José Manuel tinha que ir de um elétrico que já não existe, o elétrico passava aqui para Duque de Águil, por aí adiante e tal. Descia ali, passava no Rato, descia ali aquela rua, passava por baixo do... Passa onde está agora o Museu da Água, onde estava ali com todas as águas livres. Ia por ali, príncipe real, príncipe real descia do elétrico e descia até ao Padre José Manuel. Então é depois da RTP que se reforma? Exatamente, eu reformei-me na RTP. Ainda não passei, fiquei na RTP 5 de outubro. Exatamente no mês de passagem da RTP para... Onde estou agora que é... Não sei agora, não me recordo o nome. Da rua que vai baixar para a parte das nações. Já não passei para aí. Portanto, fiquei aqui. Foi no sítio na altura em que eu saí da RTP. O cinema é monumental, que vocês não esqueceram, mas que era uma coisa... Mas sabemos bem. É agradabilíssima, é agradabilíssima. Porque era um edifício com... Que não tinha razão nenhuma, digo eu, que não pertencia à Câmara nessa altura, não havia razão nenhuma para ter sido, ter ido a baixo. Era um edifício que foi feito de raiz para aquilo. Estava num muitíssimo bom estado. Era cinema e teatro muitíssimo bom. Frequentava então muito? Frequentava muito o cinema monumental. Era o cinema que frequentava mais para lá do Tivoli. Porque o meu pai tinha um senhor que era funcionário nos Correios, que pertencia à parte que geria o cinema Tivoli. E então tínhamos bilhetes gratuitos para irmos ao cinema Tivoli. Daí o ir muito ao cinema Tivoli, quando ia o monumental, pagava. O Roma, onde agora está a Câmara, eu ia muito ao cinema. Portanto, se era das outras coisas que eu de facto fazia, ia muito ao cinema. Gostava de jogar bilhar, snook, essencialmente, e cinema. E andava pelas recusas, a ver montres e a olhar para... Quer dizer, eu não consigo descrever completamente a transformação. Agora, que eu fui à feira, fui ainda à feira popular com os meus pais, isso lembro-me perfeitamente, porque é cinquenta metros, é cinquenta metros de casa. Aquilo era uma coisa, de facto, extremamente inédita. Era muito engraçado. Era divertido, as coisas que lá havia. O que é que se lembra da feira popular? De uma coisa que se chamava o water chute, que era, portanto, conforme diz a palavra, chuta na água. Era uma grande roda. A pessoa se subia na roda e depois cá em baixo, exatamente no sítio onde eles conservam o lago, a Gulbenkand conserva o lago. Era aí que essa roda, portanto, as pessoas vinham daqui, desciam nessa roda e chegava-se cá em baixo e metia-se com os pés dentro da... É o mesmo, então? É o mesmo lago? O lago é quase o mesmo, depois com as transformações que, felizmente, a Gulbenkand veio. Claro, claro. Portanto, ali se pode ver por aí que ali há uma nascente. Não lhe há uma nascente. Por isso também não estamos muito longe da Praça de Espanha, que é um sítio de confluência muito grande de águas e daí sete rios. E depois havia todos aqueles sítios para comer e os carrinhos elétricos e tudo. Em relação às transformações que foi observando, provavelmente não se sentiu um grande repulhice na cidade, porque aquilo estava ali de um lado de sua casa. Sim, exatamente. Não, não senti, de maneira nenhuma. Não senti. Não senti. Foi feito muito, muito bem feito e sem aquelas tubações que começou hoje em dia, às vezes, para construir um prédio, sente. Também é preciso ver a posição em que estão os edifícios da Gulbenkand, que estão afastados da rua, não é? Sim. A pessoa passa na Vida Verde e tem que olhar assim para ali para ver a Gulbenkand porque a Gulbenkand está rodeada, os edifícios estão rodeados de jardins. E, portanto, as obras nunca causavam grande perturbação na rua, nas avenidas da Avenida. Sim. Talvez na Avenida, naquela rua de trás, que é Brigadeiro, porque eu tenho o nome de um senhor Brigadeiro da Força Aérea, que é Pondal Centro de Arte Moderna, talvez aí tenha feito... Ah, sim, por causa do carro mesmo. Não sei. Tem curva. É o nome de um senhor Brigadeiro da Força Aérea, que é aquela ruazinha que só tem o sentido. Sim, 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 sim. Que depois se separa da outra, que depois se separa da Fontes... da Dona Augusto de Arte Moderna. Nessa ruazinha estreitinha, apanhava um elétrico que eu apanhei algumas vezes, que ia para Benfica. Portanto, disse, e não me lembro, que atravessava para a Paz da Espanha e que ia para ali adiante e ia até ao Jardim Zoológico. O Jardim Zoológico funcionou durante uns anos no sítio onde estava a Feira Popular. Antes, para cá, a Feira Popular. E na altura da Feira Popular, porque já não havia Jardim Zoológico, e quando passou para o outro lado, onde já era. Portanto, o Jardim Zoológico é o primeiro sítio onde funcionou ali. E, tirando o outro, não vale a pena agora andarmos para trás, porque se não, em Campos Batos da Paz da Paz também houve um Jardim Zoológico. Ah, sim. Lembrava-me de ir à Estefânia, mas muito pouco, não consigo. Lembro-me perfeitamente de uma coisa que me marcou. Foi a estátua do Neptuno, que estava na Almeida do Rejo, na Praça do Chico, e o Neptuno passou para a Almeida do Estefânia. Isso lembra-me porque eu usava muito a Praça do Chico nesse sítio e, qual não é o meu espanto, quando vejo que o Neptuno não está na Praça do Chico e está na Estefânia. Luís Garcia, desapareceram algumas coisas agradáveis. Há tipologias de comércio que tenham desaparecido? Há tipologias que desapareceram, evidentemente. Alfaiatos. Próprios barbeiros. Barbearia, barbearia, naquele conceito de barbearia mais antigamente. Estes dos Alfaiatos, sim. Há, havia, como é que se chama aquilo, onde se viria vinho. Agora só estou a lembrar de adegas, não são adegas. Tabernas. É semblante, perfeitamente, lembro-me, perfeitamente, das senhoras que vinham dali e depois aprendi isso, que atravessavam ali o aqueduto das Águas Livres e que vinham vender, eu lembro-me, nessa altura não sabia que vinham daí, mas lembro-me de andar na rua a vender os morangos, ou seja, quem quer ficar, vamos lá, lembro-me perfeitamente disso, lembro-me das pessoas, isso lembro-me de vir cá, as pessoas a venderem peixes, as jardinas a venderem peixes, perfeitamente. Lembro-me de uma coisa, e essa já me esqueci, acho que tem muita piada, o indivíduo, o Ardina, que vinha, o nosso prédio ao lado tem, o nosso prédio é separado de um prédio anterior, um caso muito raro aqui na Elísio Garcia, há para aí dois metros e meio entre o meu prédio e o prédio do lado, que era uma entrada, nunca sei o que é que o prédio, qual foi a intenção ao fazer aquilo, sei que aquilo era um portão, ainda lá está um portão, onde simplesmente nessa altura o portão abria, agora está fechado a chave e a senhora que vai dar. Então o indivíduo vinha e era muito de ar notícias que eu via nessa altura, ele embrulhava o jornal numa posição que eu não consigo dizer como é que é e deitava o jornal, lembra-me perfeitamente disso e a gente sentia o jornal cair, porque aquilo era aberto, agora era fechado, fechámos a marquise, mas a marquise era aberta e as marquises, aquilo era tudo como marquises, portanto o jornal vinha cair dentro da nossa marquise, e então, como as pessoas estavam bem, infelizmente porque estavam bem, ele deitava dois que era para eu dar para a pessoa do lado, porque a pessoa do lado não podia deitar, aquilo estava virado para aquele lado e a pessoa do lado era do outro lado, de forma que fazia assim para o primeiro e para o segundo e para o terceiro. Como é que pagavam? Acho que é um mês, isso é uma boa pergunta, mas acho que é um mês, portanto. A confiança não é a confiança que era agora, ia ser isso, portanto as confiças eram assim. E havia pregões? Havia pregões? Lembra-se de algum? Pessoal, era do peixe, já não me lembro como é que era, sei que a minha mãe vinha muitas vezes à janela, não me lembro, era a sardinha, lembra-me dos figos, lembra-me de outra coisa que agora ainda se vê, mas já não é coisa intuita, os ambuladores, isso havia muitos ali na rua. Ele traziam aquela roda e tocavam aquela gaita e, portanto, uma pessoa já sabia. A minha mãe, eu levo algumas vezes a faca lá abaixo para afiar, lembro-me disso, lembro-me disso. O meu prédio não tem elevador, o que é normal ali naqueles prédios, a não ser os feitos lá, não é? Eu lembro-me de uma coisa que também é engraçada, mas chegando lá vê-se perfeitamente. Eu, quando desci a Igreja Nossa Senhora de Fátima, já estava feita, só que em frente à Igreja, ou, pronto, lateralmente à Igreja, entre a Avenida Elis Garcia e a Avenida de Berth, ao lado da Igreja, havia um espaço por onde eu o vi e lembro-me perfeitamente, as pessoas vinham, atravessavam a linha do comboio e vinham com galinhas e outros vinham com carneiros e tudo para aquele espaço ali, onde agora foram construídos aqueles prédios que têm pelados, um lado tem e do outro lado não tem. Lembro-me perfeitamente deles virem, atravessavam aquela estação ali que, entretanto, foi fechada... E vocês iam para o outro lado? Não. É engraçado, eu agora vou, vou muitas vezes ao lado lá, até porque frequento, vou muito lá à Biblioteca República de Existência, e atravesso aí, nesse sítio que se atravessava por baixo. Agora está um laboratório que fizeram com os elevadores, que, infelizmente, aquilo, de facto, é difícil, eu sei que é difícil a manutenção. Por exemplo, é difícil aquelas que estão dentro dos prédios que estão fechados, aqueles que estão ao ar livre, ora têm 30 graus e 30 e tal graus, ora têm frio, têm chuva, de forma que dificilmente a Junta consegue ter aquilo a funcionar, mas eu, nessa altura, não ia ao lado lá. A linha de comboio fazia uma separação da cidade, que dizem que, de facto, é natural, aquele bairro ali ressente-se, ainda hoje eu dou-me a ideia que se ressente um bocadinho daquela separação. E, de facto, para terminar, houve uma coisa que alterou muito o comércio aqui, foi o corte inglês. O corte inglês tem tudo, eu sou o professor do corte inglês, e, de facto, o corte inglês tem muita coisa e, de facto, acabou com o mundo. E, de facto, acabou com o mundo.